Então, os meus 12 primeiros anos de escolaridade foram em Portugal, secundário, primária, tudo, nas ilhas também um pouco, foi uma experiência também engraçada em comparação a Portugal continental e depois segui Ciências da Linguagem na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e lá fiz o meu primeiro ano, o segundo, isto agora com o Covid, uma pessoa nunca sabe bem. E pronto, e agora fiz o primeiro semestre do meu segundo ano, aliás do meu terceiro ano, na Dinamarca. Portanto, eu estou no meu último ano de licenciatura e decidi que estava na altura de fazer Erasmus, com ou sem Covid. Acho que é daquelas experiências que toda a gente devia ter em todas as áreas. E pronto, e lá fui, fui em Agosto, que deu para aproveitar ainda um bocadinho do sol do Norte, que é diferente. E pronto, e vim agora em Dezembro para o Natal, portanto ainda fiquei lá 4 meses. Logo quando eu cheguei, em Agosto, faltava cerca de 3 semanas para as aulas começarem e foi-me enviado, logo antes de 3 semanas de aulas começarem, os programas de todas as disciplinas, com as aulas todas, a dizer que leituras é que íamos analisar em cada aula, as matérias que íamos falar, os métodos de avaliação, tudo explicado, tintim por tintim. E eu fiquei, ok, isto é espetacular, porque assim, eu estava com algum medo, porque também não sabia como é que ia ser. Sabia que ia ser bom, por ser diferente, mas não sabia se ia ser mais difícil, se ia ser mais fácil, mais interativo, menos interativo. E aquilo deu-me algum conforto. E eu acho que eles lá têm um estilo de vida até mais tranquilo pelo planeamento que eles têm em todos os campos. E isso foi espetacular, porque eu pus logo as leituras todas em dia e preparadíssima para todas as aulas que eram só discutir a matéria que nós realmente tínhamos já previamente visto em trabalho individual, que também é importante. Mas realmente isso fez com que a carga horária fosse ridiculamente mais baixa, porque eu tinha uma aula para cada disciplina, duas horas por semana. Ou seja, eu tinha dois dias livres. Até me sentia mal, parecia que estava lá de férias. Mas foi difícil de me habituar porque parecia que é uma aprendizagem muito subtil e muito natural. Eu não sentia que, como eu não tinha que estar a decorar e amarrar, como cá, parecia que não estava a aprender nada. Mas depois realmente chegava às aulas e sabia coisas que nem me percebia. E isso foi espetacular. O que havia, mesmo em termos de leituras e de matéria concreta, ou era através de filmes, artigos, entrevistas, debates, eram coisas muito práticas e quase lúdicas ou de cultura geral, mas que tinham muito conteúdo e que eram muito mais... As aulas eram mais práticas. Mesmo a análise que eu fazia em casa e os artigos que eu lia eram super interessantes. Eu ficava agarrada àquilo. Se eles me dessem as primeiras 15 páginas de um livro, eu ia ler o resto, mesmo que não fosse preciso. É mesmo diferente. Mas eu acho que é muito devido ao planeamento. Em todas as situações, em todos os sítios, há pessoas boas e más. Mas a quantidade de professores maus que nós temos no nosso sistema de educação neste momento é grave. Nós temos poucos professores, com pouca formação, com programas muito extensos. Com turmas enormes, que faz com que haja um desgaste e uma desmotivação que é completamente prejudicial para os alunos. Para as crianças, para os adolescentes, que no fundo ficam igualmente desmotivados, porque estão ali a ter aulas que não querem ser dadas, que não querem ser ouvidas, que não conseguem sequer completar o programa todo, porque não faz sentido. E no Reino da Amélia, mais em específico, há uma canalização e há uma tentativa de planeamento por parte da direção para pôr os professores que são melhores ou que têm mais anos de experiência nos últimos anos de ciclo. No ano, décimo segundo. Que é para depois as notas serem melhores e realmente os parâmetros da avaliação da escola serem relativamente normais. Porque eu posso dizer, nos meus primeiros dois anos de secundário, eu não tive professor de português. Minha professora de português faltava três semanas consecutivas. Uma vez tínhamos uma substituta que durou duas semanas e depois no décimo segundo tínhamos uma professora espetacular que era super exigente. Eu tive seis, de zero a vinte no meu primeiro teste. Fui logo para as explicações. Mas que realmente depois foi uma evolução muito grande, mas quase desnecessária se tivesse sido mais contínua ao longo dos meus anos de secundário. Em relação ao terceiro ciclo, não posso dizer muito porque não frequentei o terceiro ciclo no Ringo da Ana Amélia. Mas o meu secundário foi muito, muito, muito mal. Em termos de aulas, em termos de atividades extracurriculares que são nulas, não é? Porque não há desporto escolar, nem há ali uma tentativa de teatro. Mas é só na altura da gala anual do Ringo da Ana Amélia. Porque realmente, assim como a maior parte das escolas em Lisboa, é uma escola que tenta manter uma reputação que é completamente falsa. Tenta ter os camisolas todas iguais, para educação física, para dar assim um ar organizado. pronto, faz essa gala. Agora não me estou a lembrar do nome, mas pronto, é uma gala que eles fazem no final do terceiro período, no final do ano, e que atribuem imensos prémios em todas as áreas, para parecer que aquilo foi espetacular e que realmente há um ranking a subir, que não existe. Em que os alunos mostram os seus talentos que não são praticados na escola, nem estimulados pela escola, de forma alguma. Portanto, aquilo é toda uma fachada que realmente é quase mais cansativo manter aquela fachada do que realmente melhorar as coisas. Normalmente os professores no terceiro, segundo e secundário são professores que ficam com a turma, com a mesma turma, durante três, quatro anos seguidos. Portanto, essa desumanização é somente pelo sistema. Está relacionado com o sistema a forma como as coisas estão feitas, também não dá espaço aos professores. Eu sei que às vezes é muito injusto. É injusto porque realmente os professores são a cara da educação. Mas acabam por ser eles também que estão a acarretar todas as consequências da falta de investimento na educação. E é muito chato, porque nós olhamos para o professor, para o seu professor, não dá matéria e dá mal a matéria, responde mal aos alunos, só arranja confusão. Mas realmente aquele professor, se calhar, está com seis turmas ao mesmo tempo de vários anos. Está com programas super extensos que sabe não que vai conseguir acabar, mas ao mesmo tempo quer preparar os alunos para o próximo ano. Está com alunos, está com turmas de 40 pessoas, quase, quando devia estar com turmas de 20. E realmente são quase obrigados a desumanizar cada um para serem mais objetivos na informação que lhes querem passar. eu tive experiências muito mais no rinho em relação a questões racistas. Muito mais mesmo. Muito, muito mais mesmo. Por parte dos alunos, mas com uma indiferença da direção muito preocupante. eu tenho uma situação muito específica que agora me vem logo à cabeça que foi numa aula de educação física em que eu tinha uma colega de cor que curiosamente ainda está comigo na universidade e que foi contra um rapaz que já não tinha idade para estar no nosso ano estereotipo estereotipo polém católico direito pais amigos da diretora que foi contra ela num jogo e ali numa troca de palavras muito desagradáveis disse coisas graves entre as quais volta para a tua terra agora vou ter que ir ao médico para ver se não apanhei nada se os teus pais morreram eu não quero saber volta para onde vieste foi muito grave foi mesmo muito, muito grave e e aí é outra coisa engraçada relativamente à educação eu isto aconteceu no meu décimo ano e eu nunca até ao meu décimo ano fui ensinada a como reagir a uma situação destas e isso foi o mais preocupante daquela situação toda não pela atitude porque como eu disse há bocado vai haver sempre pessoas parvas em todo o lado é mais como encontrá-las no secundário sim mas foi muito difícil depois realmente e é difícil para mim pensar nisso porque realmente na altura ninguém fez nada nem os adultos nem nós e aquilo depois foi a processo não foi o aluno em causa foi suspenso ou não foi ou foi um dia não houve qualquer tipo de intervenção mais a sério para essa situação em nome de minha colega às vezes estava nas paredes com sofásticas ao lado sim pois e pronto e na altura ficou aquilo não percebo como é que adultos conseguem ver uma situação daquelas reportada ou e não fazer nada ou não reagir ou não ensinar não perceber que há realmente aqui uma falta de complementos que nós não temos na educação e e esse é o melhor exemplo de desumanização que eu consigo dar em relação à educação e é muito difícil sim esta situação foi pesada e eu na altura tinha 15 anos mas eu gostava que tivesse tido as ferramentas necessárias obviamente que isto é uma coisa que às vezes vem de casa e por exemplo os meus pais sempre me disseram que nós não devemos que as pessoas são todas iguais e se nós mantivermos na cabeça que as pessoas são todas iguais isso elimina todos os estereótipos e preconceitos que possam aparecer independentemente se falar nos assuntos de uma maneira específica ou não agora eu acho que em termos educacionais faz todo o sentido racismo xenofobia todos os tipos de preconceitos serem falados e addressed pronto eu agora venho com aquela com o inglês na minha cabeça para nestas situações nós também temos a capacidade de nos educar uns aos outros que eu acho que nós não temos acho que até o final do secundário estamos completamente desprovidos de qualquer capacidade de relacionamento com outros de comunicação de inteligência emocional de uma série de coisas fundamentais e a escola é suposto não só ensinarmos matemática português inglês o que for mas também saber estar não é eu quando entrei para o décimo segundo tinha mudado novamente para Alcântara e foi-me dito que eu não tinha vaga na escola que era da minha área de residência e tive que ir as duas primeiras semanas para o para o Maria Amália nas primeiras duas semanas de escola porque pronto eu tinha que ir à escola não é e tivemos de estar ali a batalhar contra a direcção do Rainha porque a maioria das pessoas que lá estão têm moradas falsas aqui na zona ou é a casa da avó ou é uma loja do tio algo do género mas não são de cá realmente estão aqui a roubar lugares a pessoas que se calhar têm prioridade e que podiam ir a pé para a escola e em sete minutos a pé estavam na escola e em vez disso têm que estar a andar trinta minutos de autocarro para lá e trinta minutos de autocarro para cá realmente eu falava com as pessoas então és de onde? sou da Cruz Quebrada então és de onde? sou de Cascais então és de onde? sou ali do Príncipe que real ok eu sou de Alcântara eu sou daqui eu já devia estar aqui há duas semanas e não estava porque vocês decidiram que esta escola aliás os pais decidiram que aquela escola é boa porque não é privada e não custa 600 euros por mês mas também não é pública e deixa lá entrar qualquer pessoa eu tive sorte que sou caucasiana portuguesa de famílias portuguesas os meus pais também pronto foram para lá chatear-se não foi só eu lá apareceu lá ok e tive muita sorte sim eu acredito que nem toda a gente que chega lá e quer ir para aquela escola porque é soar de residência consigo eu por volta dos meus 15 anos mais especificamente quando entrei para o secundário e para o rinho da Ana Amélia comecei a olhar à minha volta e comecei a pensar os adultos não sabem tudo afinal afinal isto ninguém sabe bem nada e está aqui muita muita coisa que não está resolvida e há muita coisa que não funciona bem porque afinal as pessoas que estão que têm realmente responsabilidades que estão numa direção que estão numa escola que têm responsabilidade de passar informações importantes para pessoas em formação estão desprovidas de muitas ferramentas fundamentais que eu já tenho e que muita gente da minha idade já tinha acabei por ser por me relacionar com essas pessoas com quem me identificava mais mas realmente olhar para um professor que vê uma daquelas situações que eu mencionei há bocado de um aluno a ser racista e não intervir faz-nos pensar ok o mundo está pior do que aquilo que eu pensava nós sabíamos que àquele aluno não ia acontecer nada porque os pais eram amigos da diretora ou eram amigos da professora de geografia ou eram amigos de não sei quem ou eram ministros ou eram advogados e nós sabíamos e era uma coisa que já nem sequer choca não me chocava na altura pensar ok não lhe vai acontecer nada ou ele pode dizer o que quiser eu tive uma uma rapariga não sei se mencionei isto na outra entrevista que chegou a dizer a um professor mas sabe o que é que o meu pai é eu ensinei isto pá e esta frase é o melhor exemplo do classicismo que há no Ringo da Namela que não é um caso único em Lisboa a verdade é essa não é só mais um exemplo eu sinto que agora mais tarde olhando para este tipo de situações numa big picture eu acho que consigo dizer que Portugal tem tantas burocracias sem sentido e depois não há ninguém que ponha a mão neste tipo de escolas e neste tipo de situações parece que nada que não existem regulamentos a seguir para este tipo de coisas ou eu sinto que o Ringo a Dona Amélia com muitas escolas em Lisboa não tem nenhum agrupamento de escolas que lhe diga certos indicativos ou que faça realmente avaliações rígidas aos professores e às pessoas com cargos importantes para garantir o bom funcionamento da escola eu acho que isto não existe eu acho que a direção do Ringo faz o que lhe bem entende e vai com a maré e vai passando pelos pingos da chuva quando falei com os meus pais sobre a situação porque realmente tinha ficado incomodada e fiquei incomodada com o facto com a falta de reação porque eu fiquei chocada com o acontecimento em si mas o acontecimento em si lá está vai acontecendo e vai sempre acontecer o problema está na normalização disso ou não falar sobre os assuntos diretamente eu realmente pus-me a pensar como é que nunca ninguém durante na altura dos meus dez anos de escola falou sobre isto ou como nós reagimos e eu acho que isto são social skills eu acho que a escola está completamente desprovida de nos fornecer qualquer tipo de ferramentas de relacionamento com os outros de empatia de uma série de coisas que nos faz conseguir resolver certas situações e até falar por exemplo em português nós somos ensinados a escrever a ler etc mas sempre me disseram é para fazer uma apresentação oral mas nunca ninguém me explicou como fazer uma apresentação oral então como é que é suposto nós conseguirmos ser bem-sucedidos ou sequer sermos bons profissionais na área que seguimos qualquer uma porque estas ferramentas que eu estou a mencionar são ferramentas que são precisas para tudo para saber estar isto é saber estar e isto é uma coisa que contrasta muito com a Dinamarca por exemplo foi uma diferença abismal foi um ponto muito positivo da minha estadia na Dinamarca e nestes últimos quatro meses em que eu estive inserida num sistema nacional nórdico foi o facto de eu também ter estado inserida em turmas internacionais os internacionais que me fez conseguir falar e relacionar-me com pessoas de outros países e comparar ideias e ideais e opiniões e mesmo comparar os nossos sistemas e realmente o problema do sistema educativo em Portugal é igual ao de França é igual à Itália Grécia Espanha enquanto que há um contraste muito grande com o resto da Europa com o norte da Europa no norte da Europa todos os meus professores sabiam o meu nome todos às vezes escreviam mal com um H Joana mas pronto não faz mal era na melhor das intenções e realmente os professores olhavam para mim e eu sentia que era especial eu sentia que tinha um potencial imenso quando eles olhavam para mim parecia que eu tinha asas de um anjo de repente e realmente eu ia às aulas e eu gostava tanto de ir às aulas era realmente eu ficava contente por ir à aula e por ir aprender e mesmo os exercícios que eu lá fiz e que me foram postos à frente eram tão pertinentes mas ao mesmo tempo pronto eu depois também falava com os meus colegas italianos eles também estavam igualmente de boca e abertos como eu e eu tive por acaso muita sorte porque as minhas disciplinas as minhas equivalências foram bastante boas e eu tive uma disciplina que se chamava presentation techniques que foi muito boa e aí é que eu percebi ok eu agora vejo os debates dos políticos e fico bem se a minha professora disse isto vocês realmente não estão aqui com algumas falhas mas é espetacular eu falar com os dinamarqueses eu tinha amigos dinamarqueses que tiraram quatro gap years que viviam sozinhos desde os 18 porque eles aos 18 saem sempre de casa que já tinham tido cinco trabalhos seis estágios pareciam que o tempo deles eles tinham 20 anos como eu mas parecia que tinham 40 de experiência pela facilidade que é em arranjar trabalho lá mesmo que seja uma coisa de café de bomba de gasolina uma coisa só aos fins de semana ou só à tarde ou só à noite há sempre para toda a gente em termos de estágios também há uma imensidão de oportunidades e de ofertas e inclusive lá eles até oferecem as propinas de tuturamento para quem quer tirar um PhD e pronto isso é um indicativo do investimento que é feito em termos pedagógicos definitivamente mesmo em termos internacionais eu senti que havia um grande input da parte do Estado que fazia com que fosse fácil para mim estar lá mas estar na educação é uma coisa que que eu quero muito fazer mas que está a pesar porque porque eu sei que se eu vou realmente seguir isto vai ser uma dor de cabeça imensa e eu comecei a minha licenciatura com com a ideia de que ia tirar o mestrado em tradução porque comecei a aprender mandarim e penso que ainda vou continuar porque acho que é sempre uma mais-valia mas realmente depois comecei a pensar nas minhas características e na minha personalidade e pensei ok eu para ir para tradução e realmente não estar atrás de uma secretária tem que enverdar um bocadinho pelas relações internacionais ou pela política que é uma coisa que não me chama e que não me dá aquele bichinho e que realmente me puxa por mim e entrando eu comecei também a dar explicações aos meus primos aos meus irmãos aos meus amigos deles porque pronto os professores estão cansados e não conseguem realmente fazer um bom trabalho muito menos nesta altura em que o Covid interrompeu tudo comecei sim a olhar para os meus professores universitários a pensar nós conseguimos fazer melhor e comecei a olhar para trás para o meu percurso escolar e comecei a analisar os professores que eu tive e apesar de terem sido bons poucos os professores bons que eu tive os bons que eu tive fizeram uma diferença enorme e eu só pensava se todos os professores fossem assim nós realmente éramos um país espetacular eu acho que os bons professores fazem toda a diferença eu tive cerca de 5 professores bons no meu percurso escolar e foram esses 5 professores que me moldaram em relação a como eu aprendo a como eu estudo os meus gostos os melhores professores que eu tive eram de inglês e português e agora estou em letras portanto tenho amigos que os meus professores que tiveram foram de físico química e matemática e foram paciências e há aqui um padrão realmente e eu acho que vou seguir o mestrado de educação porque apesar de saber que é uma coisa que me vai dar grandes dores de cabeça era uma coisa que eu adorava fazer parte da solução que urgentemente precisa de uma solução porque a nossa população já é envelhecida os professores igualmente o são se já não há professores hoje em dia porque todas as turmas ou não tem professor de história ou não tem professor de inglês ou professor de francês o meu irmão que está agora no sétimo ano sétimo? oitavo? não tem professor de francês há um período e tal e assim mais estão todas as eu já quando estava no sétimo ano também não tive professor de inglês e professor de português no meu secundário não há professores e os que há agora já estão a dar disciplinas que nem sequer nos competem temos professor de português a dar aulas de história e é claro que é difícil um professor fazer bom trabalho quando está sobrecarregado e com todas aquelas péssimas condições pronto e eu basicamente estou à procura dessas péssimas condições e desse baixo salário sabe acho que é esse o meu isso que me chama não mas realmente eu fui ver eu tenho uma prima na Suíça da minha idade numa mais velha e ela diz-me Joana os professores sabes quanto é que um professor ganha na Suíça e eu quanto? 8 mil francos que são para aí são quase 8 mil euros também é o equivalente e eu pelo se calhar se isto não correr bem tenho sempre essa alternativa porque realmente nós temos sempre a alternativa de ir para fora e é essa alternativa que está a fazer com que a população portuguesa fique ainda mais envelhecida porque se nós não damos condições aos jovens para se manterem no país se para além da péssima educação que eles recebem e da falta de ferramentas que lhes são dadas adicionam rendas altas desemprego e uma série de condições que não são favoráveis à vida cá em Portugal claro que vão para fora faz-me sentir com vontade de ir para o aeroporto mas mas para além disso não sei eu também sinto que se ninguém chegar à frente para tentar mudar as coisas as coisas também não vão mudar e o facto de eu estar a sair e ir para a Suíça juntar-me aos avex e ganhar 8 mil euros por mês vai-me fazer feliz e vai-me fazer sentir preenchida até certo ponto porque eu gostava muito de fazer parte da solução lá como disse mas realmente se as coisas não mudarem passado uns bons anos de eu já estar a trabalhar não vou ter muitas alternativas porque não faz sentido estar a esforçar-me e estar a garantir que faço um bom trabalho se não sou paga da mesma forma e com de forma há uma frase super conhecida do Aristóteles em que ele diz que educar a mente sem educar o coração não é educação realmente isso faz sentido não é? se nós só tivermos a ensinar matemáticas e ciências e fisico-químicas que eu acho que são super importantes e acho que faz todo o sentido termos-las no nosso programa curricular não faz sentido tê-las sem realmente ensinar a outra metade da educação que é a criatividade que é a empatia que é lá está técnicas de apresentação de oralidade coisas que vão ser precisas mesmo em relação a algumas algumas matérias que eu acho que nós devíamos ter e que eu penso que no sistema educacional da América eles têm por exemplo direitos humanos mesmo há coisas que estão a tentar ser implementadas como cidadania educação sexual tecnologias de informação e comunicação mas realmente primeiramente as pessoas que estão a lecionar essas aulas não estão formadas para tal porque realmente é tudo muito bonito no papel mas a minha professora de stick do sexto ano comia sneakers enquanto jogava no Farmville e dizia sim sim brinquei no paint eu na universidade tive uma professora que nos ensinou a fazer um powerpoint a disciplina pense que era recurso de análise linguística literária e pronto é só mais ou menos em termos tecnológicos o que é que temos a pesquisar e etc mas a professora quis partir mesmo dos básicos porque para ela já era avançado porque ela está aqui uma falta também de formação contínua dos professores os professores têm uma média de 55 anos penso eu e realmente desde que tiraram a sua licenciatura há 35 anos atrás não tiveram nenhum tipo de formação que lhes ensinasse realmente a mexer no computador ou a manter o ensino à distância e eu acredito que deve ser muito frustrante também para eles deve ser tão frustrante para eles como é para nós alunos mas é-me difícil pensar nisto porque eu sinto que não seria assim tão difícil de encontrar soluções ok acho que há vontade de tanto dos lados dos professores como do lado dos alunos que as coisas evoluam e eu acho que a partir do momento em que há vontade de toda a gente as coisas são fazíveis mas lá está de repente estamos presos em burocracias que quando eram precisas não existiam e é complicado é complicado eu pelo menos enquanto aluna é muito frustrante ter que procurar ferramentas essenciais para a minha vida noutros sítios adoraria que os meus filhos um dia fosse tivessem na escola a aprender coisas que eu não aprendi ok como adorava que eles chegassem ao DSI e soubessem reagir a uma situação daquelas de racismo e que realmente conseguissem falar e falar bem e estar do lado certo da conversa e realmente fazer uma diferença numa situação daquele tipo independentemente da situação porque é muito complicado mesmo mas lá está eu acho que não seria assim tão difícil eu acho que não teria feito acho que teria sido muito fácil para a minha professora do DSI uma educação física ter feito alguma coisa em relação àquilo que não foi feita e eu não percebo se o pé das direções e do país que ainda é retrógrado e está atrasada em relação a uma série de questões ideológicas e que são faladas em todos os outros países da Europa e parece que é verrito para o tapete e que não vai acontecer acontecendo e como eu acho que também como não nos toca como não nos toca também não faz sentido falar sobre isso eu quando era pequena pensava isto é espetacular há pessoas que querem ser bombeiros outros querem ser médicos outros querem ser nadadores salvadores isto realmente as coisas encaixam-se de uma maneira há pessoas para tudo e isto funciona tudo bem é um bocadinho triste mas ao mesmo tempo também fico motivada para mudar as coisas não é? porque eu não estou à espera que hajam grandes reformas na educação brevemente acho que isso não vai acontecer de todo lá está por questões ideológicas do nosso país não é? porque não acho que a educação não é uma prioridade principalmente não é uma prioridade se falarem nas educações nos debates que estão agora a haver é porque querem baixar ou subir as propinas só isso nós há pouco mais do que 50 anos estávamos em ditadura portanto também é normal que as coisas sejam lentas é frustrante mas é normal dizem os historiadores na Dinamarca aconteceu exatamente a mesma coisa supermercados vazios só com máquinas automáticas porque depois como eles investem na educação e na boa educação e na segurança e tudo mais eles confiam nas pessoas que lá vivem e confiam porque se pudessem agora máquinas em vez de pessoas no supermercado o Pinho Doce tinha muita despesa muita muita despesa porque isso são repercussões esses cortes orçamentais que depois as empresas estão disponíveis para fazer resultam todos da educação das pessoas todos mesmo em relação à segurança em segurança de educar os rapazes e as raparigas a reagir a certas situações eu aqui eu na Dinamarca cheguei a andar sozinha às quatro da manhã e a não sentir uma pitada de medo ou de ou a telefonar ou com as chaves na mão nisto nunca me aconteceu é uma coisa que me custa bastante em viver em Portugal e isso parte do tamanho da educação não educam as pessoas para serem civilizadas e para garantir a segurança umas às outras que é um direito fundamental mesmo com a revolução tecnológica que este século trouxe pronto que eu nasci em 2001 portanto eu lembro um dos meus pais de serem blackberries e quando começou começaram a surgir iPhones isso está-me bastante presente eu ainda cheguei a ver filmes em cassetos portanto eu apanhei mesmo aquele salto tecnológico em que de repente estava a ver Disney de geral numa televisão e tinha imensos canais portanto eu percebo que seja difícil acompanhar realmente em termos educacionais esse tipo de coisas que vão aparecendo mesmo a Dinamarca toda a gente tem um computador à frente nas aulas ninguém leva caderno o que não faz mal nenhum mudar caderno estou só a dizer que mesmo em relação aos programas que me foram enviados no início do semestre foram todos enviados por uma plataforma já estipulada completamente organizada provida com tudo um e-mail e eu estudante internacional eles podiam perfeitamente ok dá-nos o teu e-mail que nós vamos enviando as coisas não, não integra-nos a gente num sistema que está avançadíssimo avançadíssimo mesmo eu vou tentando falar com os meus irmãos também sobre certos assuntos para eles também já estarem preparadas para situações que eu não estava preparada em relação a tudo se é dia da mulher eles ah, é dia da mulher que até me trazem flores mas vocês sabem porque é dia da mulher e eles não não sentem-se porque realmente isso é que é a educação também isso faz parte da educação realmente e explicando certas certas coisas que acontecem e que realmente têm um impacto positivo ou negativo na sociedade e que explicam o porquê das pessoas agir como agem os meus irmãos infelizmente já têm a perspectiva de que os alunos os alunos que eles já têm a perspectiva que os adultos andam também à nora e que há muitos adultos mãos por aí porque numa idade ainda mais nova do que eu já passaram por situações ridículas eu penso que foi na Francisca Arruda com com o Martim que houve uma professora que disse que os alunos aliás que os bebés que não eram amamentados à nascença eram aberrações o meu irmão e os amigos dele têm 11 anos portanto eles chegaram à casa e perguntaram ó mãe eu fui amamentada é que a minha professora disse que se eu não fui amamentada eu sou uma aberração realmente com professores assim é difícil para um aluno de sexto ano ter um ambiente estável na escola não é porque realmente dá-se sempre um bocado à espera do que é que vai acontecer a seguir e ainda situações mesmo no rinho eu tinha uma professora de filosofia que sei lá que houve uma vez que perguntou um a um nós éramos cerca de 26 perguntou-nos um a um onde é que nós tínhamos passado as nossas férias de verão e depois aquilo evoluiu para nos perguntar quem é que limpava a casa das nossas casas ao que as respostas eram empregada 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 mãe empregada 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 mãe empregada 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 depois houve uma amiga minha que disse sou eu e então o que é que tem o que é que isso tem a ver com a aula